Vamos ao vivo com o Albert, o Albert tem informações agora do setor policial pra gente. Albert Silva, quais são os destaques do setor policial nesta manhã de quarta-feira? Bom dia novamente pra você. Pois é, Ana, vamos para as ocorrências aí das últimas 24 horas aqui em Trosagos e também em toda a região, viu? A Polícia Rodoviária Federal prendeu 13,2 kg de maconha na manhã de ontem, isso aconteceu no município de Água Clara. Os policiais rodoviários federais aí estavam fiscalizando na BR-262, abordaram um ônibus de viagem, um passageiro acabou demonstrando nervosismo, levantou aí suspeita dos policiais e aí o que aconteceu, mano? Eles fizeram uma vistoria na bagagem desse homem que demonstrou todo esse nervosismo aí, a equipe encontrou vários tabletes de maconha dentro da mochila dele, viu? Ele disse que iria receber, né, uma quantia e levaria esse entorpecente de Campo Grande até a cidade de Belo Horizonte. Ia receber aí 1.500 reais para o transporte, ele foi preso em flagrante, a droga também foi encaminhada, a polícia judiciária local tá aí, não compensa, né, fazer esse tipo de crime aí, porque os policiais estão aí atentos, viu? E acabou aí detendo aí esse homem que iria levar 13 quilos de maconha até a cidade de Belo Horizonte, interrompeu aí o destino dele. Olha, vamos falar agora de um furto, porque uma mulher de 36 anos, moradora do SEDSUL, Ana, ela disse que por volta das seis e meia da tarde de ontem estacionou o carro em frente à sua residência e dentro do carro ela deixou a bolsa, uma bolsa feminina, só que ela não ficou atenta, o carro acabou ficando aí com a porta aberta, né, fácil aí para os bandidos. Na hora que ela retornou, ela viu que a bolsa dela não estava mais no local, levaram a bolsa aí com todos os documentos. Ela procurou a DEPAC e também fez aí o boletim de ocorrência, Ana. E a gente segue também falando aqui das ocorrências das últimas 24 horas, nós falamos ontem, vamos falar hoje de novo sobre estelionato, porque um homem de 26 anos também procurou a Delegacia de Pronto Atendimento para registrar aí uma ocorrência, pois ele conheceu um anúncio através das redes sociais aí do Instagram, né, representante de uma financeira, né, de muito nome conhecido aqui no Brasil inteiro, viu? Essa financeira entrou em contato aí com esse homem, né, ele que ficou interessado aí em fazer um empréstimo, só que a financeira falou assim, ó, a gente vai fazer um empréstimo para você, mas primeiro você tem que pagar o valor de R$ 2.050,00 referente ao IOF. Beleza, ele foi lá e fez o depósito, né, fez o PIX aí no valor de R$ 2.050,00. Na sequência, mais um outro representante pediu para que ele fizesse outro PIX no valor de R$ 1.200,00, que seria a taxa Selic, né, para que o empréstimo fosse efetuado. Ele acabou fazendo mais uma vez, né, o PIX no valor de R$ 3.200,00. E aí, Ana, no total R$ 5.250,00 para as duas contas, né, uma para a conta diferente, acreditando que ia ser, que essas pessoas seriam representantes aí da financeira e até o momento ele não recebeu o empréstimo, viu? Ele procurou aí a delegacia para fazer aí o boletim de ocorrência que ele acabou caindo, infelizmente, num golpe. Ele deixou com a polícia militar aí os dados, né, das duas pessoas que ele efetuou esse PIX aí para a polícia tentar identificar aí, né, esse pessoal que vem aplicando o golpe. É golpe em cima de golpe aí. Infelizmente, tomou um prejuízo aí de R$ 5.250,00 por estelionatários que estão fazendo vítimas, não só em Transagoas, mas também em todo o Brasil. Ana Cristina.